É isso aí rapaziada, sou o Marcos Natale, consultor de venda a Samuel Motos Honda. Se você ainda não é inscrito no canal Marcos Natale CH, inscreva-se e acione as notificações para receber os novos vídeos, novas lives, sempre em primeira mão. Trazendo para vocês aqui agora a atualização de valores do consórcio Honda da BI-125-2020. É isso aí, no plano megafácil com até 13 contemplações mensais, 12 meses de R$ 1.189,75, 25 meses de R$ 577,93, em 80 meses de R$ 194,68, no plano conquista com até 26 contemplações mensais, 36 meses de R$ 409,18 e em 60 meses de R$ 252,16. É isso aí, no plano multichances com até 26 contemplações mensais, em 36 meses com até 5 motos por sorteio ativo, R$ 446,01 e em 60 meses com até 16 contemplações mensais, R$ 274,85, em 60 meses são até 3 motos por sorteio ativo. Também temos o Superlegal com até 12 contemplações mensais, em 80 meses de R$ 212,20, lembrando que outros valores disponíveis em grupos em andamento. Lembrando que, no caso do plano Superlegal, também já contém o percentual de documentação já incluso. É isso aí, consórcio Honda, é fácil, funciona e com o Marcos Natal, você já sabe, aqui o seu sonho é real. No consórcio Honda, você participa através de sorteios e lances. Grupos generais com até 26 contemplações mensais, é quase uma moto por dia. Você está esperando o que para realizar seu sonho? Obrigado pela confiança, Ana. Parabéns pela conquista, hein? E lá fizeram outra coisa, né? Vem você também com o mundo Honda, consórcio Honda é fácil, funciona. É isso aí, rapaziada, aqui ó, BI-125, 2020, branco-pelorizado, a minha querida Ana da Caieiras. E aí, Ana, gostou da experiência do consórcio Honda? Fala pra nós. Isso é maravilhoso. E o número da sorte agora, qual é? 26. Desse número, tu nunca mais vai esquecer, que é essa linda nave aqui agora, né? Tá mais. Ó, o número 26 se tornou nessa linda nave aqui, ó, BI-125, 2020. A próxima pode ser a sua. Faça você igual a Ana e venha você também realizar seu sonho. Consórcio Honda é fácil, hein? Dá certo. Dá certo, é isso aí, tamo junto. É isso aí, rapaziada, aqui ó, BI-125, branco-pelorizado, com banco, ó, caramelo, da minha amiga aqui, Jéssica. E aí, Jéssica, fala pra nós, o que você achou do consórcio? Ah, eu achei muito bom, né? A gente tem uma contemplação, porque a gente queria a moto 2020, do jeito que a gente sempre quis, e graças a Deus, a sua ajuda a gente conseguiu. É isso aí, só tenho a agradecer pela confiança, sucesso. Obrigada, Marcos. É isso aí, rapaziada, aqui, a nossa missão é realizar seu sonho. Mais uma cliente, amiga minha aqui, né, a esposa do? Do Ederson. Do Ederson, tá onde? Do Ederson, é da propriedade do S. Do Ederson, é isso aí, rapaziada, ó. É, e agora, passando pra nós, com gentileza, o que você achou do consórcio? Achei bom, eu acho que o Marcos, eu achei bom. É isso aí, rapaziada, ó. Agora, aqui em Guarujá. Obrigadão pela confiança, Evelyn. Até a próxima, hein? A próxima é tu, estou, né, XRE? Aí, conta a mão pra lá, hein? Vai suceder, se eu quiser. Cuidado aí, calma aí, que foi melhor, hein? Agradeço, vou poder, só tchau. Obrigadão pela confiança. Tá me acompanhando aí, no meu canal no YouTube, no Instagram, e ainda não tá inscrito no meu canal? Inscreva, deixa seu like aí, fortalece o trabalho do consultor Marcos Natalho. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Valeu! E aí E aí